O time do esporte ainda só depende de si para poder subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas essa semana não tem sido fácil para o Professor Pepa. Fala galera, beleza? Não deixem de curtir, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Inclusive, eu quero agradecer você que está chegando no canal por agora. Estamos recebendo muitos novos inscritos nesses últimos 5 dias. Galera está vindo, está nos descobrindo. Então, muito obrigado. Porque se você estava atrás de um canal que fala sobre os times da Série B do Futebol Brasileiro, você encontrou aqui o Tabela 1. Você também pode estar nos seguindo nas redes sociais. Então, vamos que vamos falar de Esporte Recife. O time do esporte estava com a faca e o queijo na mão. Tranquilão ali dentro do G4. Só que aí na rodada 34 e na rodada 35, ela não apareceu mais. Ela quem? A vitória. A vitória acabou não vindo para o time do esporte contra o América, lá na rodada 34. E aí, na rodada 35, o time do esporte volta a perder, dessa vez para o seu algoz, o Operário. Porque se você está por fora, o time do esporte perdeu para o Operário em Recife e perdeu também para o Operário lá em Ponta Grossa, no Paraná. Então, foram aí duas derrotas para o time do Operário, ambas por 2x1. A parte ruim dessa história aí, além dessas duas derrotas, é que viu o Ceará encostar. O Ceará que vem aí fazendo boas partidas nessas últimas aí, por exemplo, venceu as duas últimas partidas e aí encostou. A distância que estava com 5 pontos de distância, agora está apenas 2 pontos. Sabe o que isso significa? Significa que se o esporte tropeçar mais uma vez e o Ceará vencer, o time do Ceará pode ultrapassar o time do esporte na tabela. Então, todo cuidado é pouco. O time do esporte de Recife está retado, agora precisa vencer. Então, toda cautela para poder entrar em campo e vencer é pouco. E como se isso já não bastasse, no jogo contra o Operário, quem não lembra, torcedor do esporte, o Titi Ortiz, que já tinha um cartão amarelo, foi lá e marcou o gol. O primeiro gol na partida foi do esporte e aí o Titi Ortiz foi comemorar no alambrado. O juizão foi e deu o segundo amarelo e expulsou o Titi Ortiz. Ou seja, o esporte fica ali sem o seu meio campista titular para esse duelo contra a Chapecoense no domingo 18h30 pela rodada 36. Então, esse é um problema. Quer outro problema? O outro problema é que nessa mesma partida contra o Operário, aos 8 minutos de jogo, o atacante Zé Roberto lesionou. E a parada foi séria. Ele machucou o seu ligamento cruzado do joelho. Ou seja, muitos dias fora, por exemplo, nessa temporada e metade da temporada 2025, o esporte não vai ter como contar com o atacante Zé Roberto. Uma pena, melhoras aí para o Zé Roberto nessa recuperação dele. Ele volta provavelmente entre julho e agosto de 2025. Substituto imediato é quem? Gustavo Coutinho. Mas aí, mais um problema para o professor Pepa. Por quê? O Coutinho sentiu a parte muscular, se eu não me engano, na coxa. Então, ele não vai estar pronto para esse jogo contra a Chapecoense. O departamento médico do esporte está correndo atrás para que ele possa atuar contra a Ponte Preta lá na rodada 37, lá no Moisés do Carelli. Mas então, contra a Chapecoense, que é esse próximo jogo do esporte, Coutinho não pode ser relacionado. Não está em condições médicas. Quem vai para esse ataque, gente? Quem que vai ser o titular desse time aí agora? Tanto no ataque e também como meio campo. Como meio campo, eu acredito que deve recuar ali o Lucas Lima, né? É o que eu acredito. O Lucas Lima deve centralizar mais. E aí, deve ter ali no ataque, né? Probabilidades aí. Possíveis de escalação com o Dieguinho, que é um atleta da base, que foi utilizado pelo Mariano Sosso. Ou até mesmo, né? Colocar ali o Barleta na frente e aí colocar na ponta outros atletas. Por exemplo, pode variar com o Leni Lobato. Mas a verdade é que o Pepa vai ter que mexer nesse time aí no meio campo pra frente em duas posições, pelo menos. E remanejar, né? Uma ou outra ali pra poder fazer a função. Isso sem falar que o Barleta também acabou sendo dúvida. O Barleta também estava com problema muscular, sentiu ali, mas viu que evoluiu e nem foi fazer os exames. Falou, tô bom, vou pro jogo. Então, é outra cautela que precisa ter, né? Com o atleta em campo aí. Vamos ver como que ele vai desempenhar ali no decorrer da partida. Então, a Bruxa tá solta, né? Por lá, né? Situações complicadas. A vantagem, vamos dizer assim, é que o Sport joga ao lado da sua torcida. Expectativa é que a Ilha do Retiro esteja lotada, né? Pra esse jogo. Com certeza, né? O Sport tem aí nessa reta final dois encontros dentro da Ilha do Retiro. O time tem 59 pontos. Nós vamos dar uma olhada aqui na tabela e a importância dessa vitória. Então, com 59 pontos, ganhando as duas dentro de casa, chegaria a 65 pontos. E essa partida contra a Ponte Preta fora de casa seria uma espécie de um bônus, né? Será que o Sport vai conseguir subir com todas essas complicações na reta final? Inclusive, a torcida do Sport tem uma certa lembrança ruim, né? De reta final de Série B. Mas, a de 2023, o time começou a cair de rendimento bem antes. Acredito que essa de agora conseguiu gerar ali uma gordura. Foi queimada, né? Agora o time do Sport não tem mais gordura. Pra depender de se precisa não tropeçar ou dar aquela secada, né? Para o time do Ceará. Nós vamos olhar aqui quem enfrenta quem. Sem contar que nós temos ainda o Goiás aí a 5 pontos do Sport. Gordura pro Goiás já tá maior. Mas, mesmo assim, não pode deixar de tá dando aquela olhada que ele confere. E pro Operário, 6 pontos. Vamos dar uma conferida na tabela aqui juntos, ó. O time do Sport, então, 59 pontos. Viu-se sendo ultrapassado pelo Mirasol, que venceu por 4x1 o time do Curitiba na rodada passada. Então, o Mirasol era aquele time que, de certa forma, protegia o Sport na tabela. E o Mirasol não quis nem saber disso. Falou, fica aí nessa agonia, Sport, que eu quero é subir. Então, o Sport, com essa quedinha de rendimento aí de duas partidas, tá ali com 59 pontos. É o quarto colocado, ficando nesse exato momento com a última vaga desse G4. E o Ceará vem logo atrás com 57 pontos. O Sport enfrenta a Chapecoense no domingo, né, às 18h30, ó, lá na Ilha do Retiro. E o time do Ceará enfrenta o Botafogo lá em Ribeirão Preto, na Arena NICNET, na Arena Santa Cruz, né. Então, o Botafogo na agonia pra poder sair lá das partes baixas da tabela. Tá aqui com 42 pontos. E a Chapecoense também. Na verdade, a Chapecoense tá mais na agonia ainda, né. A Ponte Preta, que abre o Z4, tem 38 e a Chapecoense, 40. Então, não vai ser um jogo fácil para o time do Sport. Vai ser um jogo difícil. Então, o Sport tem que estar bem atento. E o Goiás, conforme nós citamos aqui, ó, que é o time que está aí a 5 pontos do time do Sport, vai enfrentar o CRB lá no Rei Pelé. Confronto difícil pro Goiás também. Haja visto que o CRB tá ali, né, um pontinho acima do Z4. Não pode vacilar, não entra dentro do Z4. E o Fantasma, o Operário, que foi o time que venceu o Sport na última rodada, vai até o Jorjão enfrentar o time do Novo Horizontino. Então, esses são os confrontos dos times que estão ali na disputa direta, né, contra o time do Sport. E aí, o que vocês me dizem? Nesse ataque aí do time do Sport, quem você colocaria? O Dieguinho, que jogou aí 6 jogos na Série B, na era Mariano Sosso. Infelizmente, ele não fez nenhum gol, porém, tem uma assistência aí na Série B. E entrou pouco também. Tem aí no total 81 minutos apenas. Ou você improvisaria ali o Barleta na função de centro-avante. A imprensa pernambucana até cogitou improvisar ali o Wellington Silva. Eu já achei ele um baixinho, talvez a experiência contribua, né? Mas, quem sabe? E você? Quem você improvisa ali, centralizado ali no ataque? Lembrando que os treinadores hoje todos jogam nesse esquema tático, né? Se fosse em outros tempos, poderia talvez abrir mão de um centro-avante, ter ali um jogador chegando mais. Aí poderia até se pensar no próprio Lucas Lima, abrindo os extremos aí e o Lucas Lima chegando um pouco mais à frente, que seria uma boa também, né? Mas, a gente quase não vê hoje os treinadores utilizando essa formatação tática. Mas aí, deixa aí nos comentários, torcedor do esporte, o que você faria, né? E o esporte? O esporte sobe? Não sobe? Vai pipocar? Não vai pipocar? Deixa aí nos comentários. Tamo junto. Espero que vocês tenham curtido aí o nosso vídeo. Se você estava atrás de um canal que fala sobre os times da Série B do futebol brasileiro, Eu me chamo Fernando Bastos, espero vocês aí curtindo, se inscrevendo e ativando o sininho. E até o próximo vídeo.